Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, combinado, não sai caro, vale do Rio Doce, vale do Lítio e a faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado, até daqui a pouquinho, com muita notícia, informação e entretenimento. O que é isso aqui? É o BG, ó! Balanço Geral, com o Micomedes Felício. Isso mesmo, maçul, disseste bem, Senhor Joe, põe o Edinho pra falar aí. My name, please. Com vocês, Micomedes Felício. The best voice. É, mas que voz, hein? Alô, Edinho! Obrigado, Leste e Nordeste, Minas! A parceria que deu certo, eu aqui, você aí! Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo, quinta-feira é dia de lembrança. Me lembro, Lamonier, primeira vez que eu treinei esse estúdio pra substituir Ranieri Bento. Era uma feriade de carnaval e ele falou, faz no meu lugar o balanço, Nico. E eu tremendo, sem saber fazer direito o balanço. Aí fui ficando, fui ficando. Daqui a pouco precisaram de mim pra assumir o Balanço Geral. Eu tenho lembrança desse dia, 5 de junho de 2017, quando pisei aqui oficialmente como âncora do BG. Que lembrança boa! Você tem uma lembrança boa, Bebiano? Digo que o senhor voltou, né, Bebiano? Eu tenho uma lembrança assim... A minha lembrança boa é de que o senhor saiu, viu, senhor diretor? O senhor saiu, mas... É, a minha lembrança boa foi quando o senhor saiu aqui da TV Leste. Mas o senhor voltou, né? O senhor voltou aí... Quando o senhor voltou, a lembrança boa é do Albuquerque Júnior. Ele ficou muito feliz com a sua volta. Você tem alguma lembrança boa, hein, Lamonia? Pra falar nesse momento com a audiência. Você tem, Gabigol? Lembrança, a última vez que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Boa, Gabigol! Boa, garoto! Quinta-feira, 16 de maio de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera. Lá está ela, né? A 1.123 metros de altitude. Lá no pico da Abituruna, na Pedra Negra. Se não vejamos, mostrando de centro ali, Lamonia, a região do bairro de Lourdes, a gente reconhece por causa da catedral. Olha lá, olha a igreja lá, a igreja de Lourdes. Ali ao lado está os meninos do Consurge. Alô, Consurge! Tamo junto! Aí o bairro de Lourdes. É o BDL que chama. BDL. O bairro de Lourdes é um bairro diferente. Gente, ele faz ligação com o centro e com um tanto de bairro aqui de Valadares, né? Liga no Vila Mariana, no Tinopão. Não, quem mais, Lamoni? Tão de lugar, né, Lamoni? Liga, né? É, esse é o bairro. É o BDL. Olha o Tinopão lá aparecendo lá na ponta, lá, ó. Ah! Tem também imagens ao vivasso nas lentes dele. Flávio Motabelo mostrando a Ilha dos Araújos. Ah! Se eu não tiver muito mal informado... Não, estou bem informado. Ele está posicionado na Praça da Ilha. Não é, diretor? Mostrando... Olha lá, quem está indo direto lá, aquilo lá é a Peçanha, ó. Olha lá, ó. Sai lá. O Flávio... Está dentro do rio, não. Ele está na Praça, Lamoniê. O rio é ali, ó. O rio é onde que os meninos estão passando. Lá de baixo passa o rio. A ponte... Não, 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 diretor. É a ponte mesmo. Mas o rio não passa ali de baixo, não, diretor? Vocês estão vendo um ressalto naquela ponte lá no meio, lá? Uma parte mais elevada, sabe que aquilo ali... Essa ponte já teve uma inclinação. Que navio passar, Lamoniê? Que navio passou, rapaz? Aquilo, aquela inclinação lá. A ponte teve uma inclinação. E aí veio a turma do exército e fez... Eu lembro disso aí, ó, Bebiano. Era nascido, era... Levava almoço para os meus irmãos na Ilha dos Araújos, aí. Atravessava de balsa e no barco. Ah, que tudo fazendo, Lamoniê? Se foi um dia desse... Ali, pô, 1980 e alguma coisa? É, é, é. Eu estou bom de memória. Obrigado, Flavinho. Que imagem top, meu garoto. A temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar varia entre 53% e 94%. Hoje eu quase bati o recorde do salo na abertura, hein? Quantos minutos que ele gastou a segunda, hein, Lamoniê? Estou precisando bater. Hã? Gastou 15 minutos? Cruz credo, aguento não. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio está cheio. Olha! E o balaio está cheio. E o balaio está cheio.